Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto Bico sujo vai atrapalhar, não adianta atrapalhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se atrapalhar, a certeza vai se fuder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas agora eu ataco o lit na frente que não palpite Igual seu coração palpite, cê não encaixa no beat Às vezes nenhum encaixa, às vezes eu pego a fruta do cacho Às vezes eu quero meter a caixa ou o trato no meu cacho Quando eu começo a rimar, a plateia sente o clima Ele sabe que é de verdade quando eu começo a fazer rima Isso tá entorpecendo, sua mente é tipo dopamina O meu coração tá profitando o tipo de existência sem adrenalina Eu sou adrenalina, seu verso é dopamina Sabe aquela rosa de sarom, meu dopamina? Ela precisa disso, não sei, mas sabe que eu vou no fim Mas é pouco dar uma rosa de sarom pra quem já é o meu jardim Eu não dou rosas, tô girassóis, por isso que o rap é meu vício Até porque o sangue que escorre do espinho é o sangue do sacrifício Cê não, é o sangue que tá escorrendo É a história do clima e a rosa, cê tá morrendo e não tá percebendo Eu não tô percebendo realmente, mas sabe que agora não comenta engano Pra pegar a rosa eu tô me furando, eu tô me sacrificando Eu sei que cê é foda, eu sei que cê é fato É igual os girassóis de Van Gogh que não vê as estrelas dos estrelatos Não, na verdade é só concepção errada Não é a geração do Baco, é a geração do Shrek Porque homens tem camadas Cê tá entendendo como é que não funciona? Essa é a diferença de quem tá citando outras paradas De quem cita crença Eu não sinto crença, eu falo no que acredito Eu posso falar de Buda, Lutero, Allan Kardec ou Jesus Cristo Não importa aí quem eu citar Tem que ter fé, nem precisa ser em Deus No seu corre, precisa acreditar Cinto as pessoas erradas, por isso que cê não aguentou na rima Isso é crioulo, é o Shiva, esquiva da esgrima Ó, cê não esquivou, por isso que a revolução é armada Por isso que você morreu na esgrima, porque eu saquei uma espada Uooooooou Eita, milha, cê já ouviram a rima, certo? Primeiro raio, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopre Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lich BIT NA SÉRIO EM TUDO QUE VAI VOLTA BIT ACABANDO BRABO E aí, parça, de verdade, o Branco, a Ana, o Acabana, eles estão aqui a batalha toda, mano, de verdade Barulho pra organização da estudante Aby Song Quem manda boas vibrações aí mano, 저 Teresa-feira Levanta a mão aí de quem gosta dos estudantes, certo? Quem acha que na terça-feira sumir data Que muito Dionillas보ton Se cê odeia o Bolsonaro e acha ele uma piada Grita sofacada, sofacada Tem o Bolsonaro e acha ele uma piada Grita sofacada, sofacada Sofacada, sofacada Sofacada, sofacada De rima eu trouxe um acúmulo e veio só pra poder esclarecer Eu não quero flores em túmulos, eu prefiro flores em um buquê Até porque eu sou tipo cacto, mano, eu sigo no meu caminho Tô recendo nos trientos e tô me protegendo em volta espinho Em volta tem espinho e o espinho transmite amor Se minha mulher gosta da ganja, eu trago pra ela um buquê da flor Eu nem preciso fumaça ativa, mano, o Cristo que eu falo não tá na igreja Mas esses cara que gosta de julgar, vai falar que eu tô errado por acreditar bem bebreja Lê bem flores é bem pensado, porque cê sabe que nem sempre é dia de glória Só que é assim, nessa fase eu não a parte, porque cada dia é uma nova história O mano que tava fumando preciado comigo tá fazendo parte da trajetória Porque o mano é assim, vai ser valorizado, não é fumar tripa na luta e também bomba na glória Eu sei que eu tô imprensado, mas cê sabe que eu vou além É claro que tem dia de luta e dia de glória Que quem tem pé aqui nunca se dá bem Então eu preciso fazer a mais de cem Eu preciso colocar o meu coração nisso Eu preciso mostrar que o cravo brigou com a Rosa Porque assumiram um compromisso É mano que deu o pé de ramelar, isso foi pegado em um frame Só que a diferença é que eu tinha o pé, só que era no meu que tal, era o pé da Mary Jane Né não? Essa é a diferença dos pés, só que isso não é o Rusbé Não é o Michael Jackson, por isso que eu tô fazendo rap, mano Isso é o verdadeiro tré Isso é o verdadeiro tré, isso eu sei, vou na fé Mas cê sabe que eu tô cruel A minha Mary Jane querendo me beijar Não posso ficar de cabeça em nó nem a céu Eu preciso mandar minha bicha ação Eu preciso mostrar que esqueci esse ladrão Preciso mostrar que a gente tá em eterno movimento Como se fosse o circo dos irmãos Daora, cuzão O seu trabalho na quebrada e seu ordinário Só que aí Peter Parker você seria foda Se não fosse bancado por milionário Ó, você tá sendo financiado Cê não tá ajudando a quebrada Então quer dizer que se não fosse monetário Dentro do seu bairro você não faria nada Eu já entendi o que eu falo Porque nesse Demise a verdade dói Quando a gente tá pobre na merda precisando Mas quando é patrocinado chama de playboy Ainda bem que eu ganho patrocínio Ainda bem que eu ganhei um investidor Pra investir todas as cotas que tava no exterior Porque eu mostrei que faço por amor Venceu! 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 Os moleques fodem, mano, de verdade Os moleques que representam o underground, de verdade, mano Mas com esse jeito, tá ligado? Levanta a mão pro alto aí, certo? Quem gosta, só a Destiny Quem apoia ouvir bem demais Vem! Ou, ou, ou vem assim, vem assim, vem assim Ó É a batalha dos estudantes Essa é a nossa gang Você quer ver? EM BOTÁS O que vocês querem ver? 짱em Tem quem vem pra investir, tem quem vem pra inverter Tem quem vem revertir e quem reverter É, tem mano pra matar e pra morrer Só que isso é um duelo, não adianta você correr Pra investir, pra reverter, sem stress Nesse jogo de azar e sorte, eu não sou revés Vou te explicar que eu não paro Eu comi a Mary vendendo uma Mary Porque pro guindro é mais caro Realmente você não é um revés Não é um jogo de acerto azar O meu progresso não viés Eu não posso me render a possibilidade Eu preciso pra se acontecer minha própria oportunidade Realmente seus versos não é fiéis E os moleque que tão estudando Querendo passar na Unifesp Aí é foda, pois cê é uma peste Tudo que eu falo é pra alegrar os meus fiéis É, pra alegrar os seus fiéis E aqui um favelado diplomado com fiéis Você fala dos outros, eu falo sobre mim mesmo Porque a minha vida é o que eu escrevi num próprio texto Irmão, vou te explicar que eu sou cruel Não tenho diploma, pois eu tô cansado de ser julgado por um papel Cê entendeu? O instrumental Que minha palavra vale mais do que uma nota fiscal É dependendo do que uma nota que cê vai ver O estudo depende de como vai entender Se você não estudar, não vai ter como se correr Ou ele se rende e você, você vai se render Irmão, eu tô aprendendo igual uma coach Não terminei a escola e sou o Zenbolt Então não preciso de estudo pra ser correria É pau no cu do democrata e da democracia E aí família, cês ouviram as imãs coragem de rima? Muito barulho, quem gostou das imãs do lead? Diferentemente Caldeirão Para quem gostou das imãs do Enelidoprê É isso, certo? Claro e evidente